Tá pegando fogo, bicho! Nada em algum dos nossos bichos aqui na NTS, principalmente o nosso Plastoise. Ah, deixa eu ver como é que ele tá aqui. Olha, eu põe um nível, eu deixei eles de fora aqui. Aumentei a nossa plataforma pra gente fazer o nosso possível parque que a gente falou lá no vídeo passado. Ah, e a base pra cá. Deixa eu ver se eu tenho um teto aqui ainda, acho que eu não vou ter, acho que deu a conta ali, mano. Ainda tenho. Vou colocar aqui, mas eu vou me arrepender. Ó, tá vendo? Ele não deixa eu criar mais pra lá, ó. Isso que eu não tô entendendo, tá vendo? Aqui ele deixa, mas aqui eu depois mexo com isso, tá vendo? Ficou meio 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, provavelmente daqui a pouco vai ser 1. Ficou uma parada meio estranha. Mas a gente vai montar o nosso parque Pokémon aqui também. Pra ficar da hora, pra gente deixar os Pokémon soltos assim, ó, ficar maneirinho. Bom, ah, vamos lá, bora dar uma evoluída. Eu vou ter o dinossauro aqui que eu falei, acho que agora... Ah lá, tem um titanossauro Hardcore ali já. Já tô vendo daqui. Eu vou pegar todos. Vou deixar o Dragonite por último, porque ele é... 3 e 4 são as NNTs. 5 é o Blastoise e 6 vai ser o Dragonite. Que é o que a gente vai usar pra voar. Beleza, vai lá. Vai, Pokébola! E aí, mané, esqueci do negócio. Do Super Spyglass. Eu não sei quanto de vida tem titanossauro. Acho que é 250 e poucos cá. Daí eu acho que a gente não mata tão fácil, não. Caraca, mas tinha que nascer logo um titanossauro aqui. Nossa, o The Eyes daqui é esse mapa laranja e tá complicado. Ah, é o seguinte. Embora onde tem bastante Rex que eu tô ligado. Só não sei se vai ter, porque eu não matei o Gino Selvagem. Ou seja, tá com bastante Pokémon no mapa ainda. Mas, de qualquer forma... Ó, tem Quetzal. Quetzal tem. Tem Quetzal, deve ter Rex, né, mano? No gelo, naquelas montanhas que não tinha nada. Provavelmente deve ter nascido dinossauro. Esses 5 mil Regigigas ali, tá tenso. Deixa eu ver. Aqui eu acho que era pra... Nossa, tem um Alpha ali, galera. É aqui mesmo que não vai upar. Então eu não vou colocar o Dragonite, porque o Dragonite ele é bem fraquinho. Ele é meio mocinho ainda. Blastoise. Tá com um ponto de vida. 20k. Eu acho que vocês aguentam o Raptor Alpha. Vamos lá. Todo mundo caçar em conjunto aqui, galera. Vamos precisar. Segue o pai, segue o pai. Vamos caçar em conjunto. Vocês têm Speed, né? Ah, todos têm Speed. Eu sou o dono deles, né, mano? Impossível eles não terem Speed. Rapaz, tá rolando uma treta insana ali. Pega lá, galera. Rapaz, tinha que ser uma tartaruga pra você ficar pra trás, né, mano? Vai lá, galera. Pega, pega, pega. Aí. Já foi, já foi. O cara já foi lá resolver os problemas. Pega aí, ó. Aí. Pega, tá querendo me matar. Mata ela. Pega ela. Pega. Pega, galera. Para de correr. Isso. Ah, elas são mó traiçoeira. Elas vêm só quando tem certeza que vai conseguir fazer alguma coisa contra a gente. Miseras de bicho traiçoeira. Ó, ali vai rolar uma treta insana. Tá faltando alguém aqui? Meu Deus do céu, cara. Vem resolver esse problema ser urgente. Eu acho que nem precisa colocar... Ah, mas se bem que a gente vai matar o Alpha. O Alpha acho que precisa. Eu não tô vendo. Meu medo é porque eu não tô vendo. Vai, galera. Nossa senhora. Já foi o rápido. Tem mais... Ih, cadê o Alpha? Você quer falar que o Alpha morreu? Não. O Alpha não morreu, não. Tá de palhaçada que o Alpha morreu. Tá escondido. Ele não morreu, não. Cadê o Alpha, mané? É sério, cara? Eu ouvi... Ah, aqui, olha aqui, ó. Galera. Todos juntos. Vai. Pega o Alpha. Pega o Alpha. Só mais vocês. Nossa. Quem matou. Quem matou? Quem matou? Nem vi. Até o Dragonite tá full pistola aqui, rapaz. Até o Dragon... O Dragonite tá full pistola. Vem cá. Fica na bokebola que você é um perigo andando. Vamos ver. Acho que foi você, né? É. Provavelmente. Pela XP que você tá aqui. Ah, na verdade todos o param. Ah, tem que pôr a vida nessa. Tá arriscado ela morrer. Oh, nosso cara tá level máximo. Oh, ele tem um machadinho maneiro. Gostei. Vem cá. Foi o cara que matou, pelo visto. Batei esse machadinho aqui. Foi ele. Cadê o... Você nunca ataca, né, mano? Você fica assistindo. E o Brastard não pode também, não. Beleza. Que isso? Tava no outro lugar. Nada a ver. Irru. Vambora. Não tem mais nada não, não. Ei, ei. A ordem está trocada. Ah, tem um Rex ali, ó. Qual que é o Blastoise? Vou mandar o Blastoise contra o Rex. Quero o pau para o Blastoise. Vai, Blastoise! Vem! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ele não consegue. Meu Deus, ele não consegue. Alguém vai ajudar ele. Nossa. Duas porradas, galera. Dois tabef na orelha para ficar esperto. Beleza. O Rex já foi. Uh! Punhão! Queria tentar o Titanossauro. Mas o Titanossauro eu estou ligado que a gente não consegue, não. Logo, logo vai ter uma quantidade de dinossauro bacana. Daí dá para upar mais tranquilo. A gente está morrendo para o frio. Seguinte, galera. Eu tinha dado um pause aqui para ver os comentários. A galera falou para a gente tentar fazer mais um casal. Eu quero ver depois se a gente acha um casal para o Lucario. Eu vi que vocês pediram para a gente jogar com o Lucario também. Eu não estava usando o Lucario, né? Hoje a gente está usando todos. Mas é porque a gente está upando, né? Vou pousar aqui e sair matando tudo. Vai, galera! Vai, galera! Nossa, o nosso Lucario é o mais forte, cara. Esparado. Regigas é forte, mas ele não ataca. Vai lá. Todo mundo se ajudando. Bora, segue o pai. Tem o Tiranos ali, cara. Se o Tiranos botar vocês para correr, eu vou ficar muito triste. Vai lá, lá, lá. Vai lá, galera. Está nas mãos de vocês. Não deixe o Tiranos controlar vocês. Ah, não acredito. Não deixa, galera. Não deixa. Mata ele. Isso! Mataram o Tiranos e acabou. Isso, galera. Caraca, vocês são muito insano. Tem um bonde de lobo ali. Vamos ver qual é o bonde mais forte. Meus pokémons ou os lobos? Olha o primeiro lobo vindo no suicídio. Regigiga só fica olhando. É, ele fica só na contenção. Olha o porco aqui, full pistola. Olha lá. Olha lá. Pega. Isso, tem outro Tiranos ali em cima, galera. Vai, sai matando aí. Mata tudo. Vai. Temos que matar aquele Tiranos ali. Isso, ele errou o grito já. Nossa senhora. Ah! Eu não! Ih, se lascou. Entrou no meio da treta. Deixa eu ver. Calma aí. O Tiranos está aqui. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Nossa, agora o Red Gigas bateu Ó, solta o Eutiranos, mano Tem muito Eutiranos, eu vou ter que quebrar a pedra Pra vocês passarem Tem alguém pra trás, Brastóis 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 Meu Deus, não some não, cara Olha, nossa, que loucura O Red Gigas, ele é Defensivo, cara Ele fica na defesa, se o bicho vier mexer com ele Meu compad Aí o bagulho fica louco pro bicho Ele fica na defensiva De boinha Nossa, tá rendendo, galera Tá rendendo O XPzinho aqui, os bichinhos estão tudo pano hoje Hoje tá maneiro O local já tá leva o máximo Brastóis e vai a gente alpor Tinha um outro Eutiranos por aqui, eu vi Mas agora eu não estou vendo Olha lá, achei Eutiranos dá XP maneira Pega ele de porrada Pega ele de porrada Vai, Lucario Sou mais você Já chega naquela Pum Nossa Uma só porrada, mané O Lucario é muito insano, galera A gente tem que arrumar um casal pra ele Fazer um fiote de Lucario, mano Lucario é muito insano Pega esse mamute aqui Não gosto da ideia, não O Rez de Gigas é um pokémon defensivo Ele só ataca se o bicho encostar nele Olha o Lucario Só o Lucario que vai Porque o Lucario é muito louco Tomou uma patada Ó, já deu logo outro socão Vai ficar esperto Vamos indo embora, vai Peraí achar uns Hex Tá difícil achar Hex Vamos lá Dois mamutes contra O clã Pokémon Caraca, o nosso Lucario Ele tá muito rápido, cara Ele não dá tempo da galera chegar E o outro ali O outro nem quis saber De ajudar o parceiro O outro tá aqui Nem quis saber Pega ele, pega ele, pega ele Deixa ele ir embora, não Nossa, até farmaram a carne Isso porque nem são carnívoros São tudo herbívoros E aí, chegamos nos pokémons Olha o meu carozinho aqui Pois é, ele vai se matar Olha o tanto que o Lucario é forte Aguentou duas porradas Olha os pokémons Estão sendo atacados Pelo dinossauro Agora sim, ficou uma parada Mais disputada Eu vou fazer o seguinte Vamos trocar de local Vamos trocar de local Lagoa? Ué Caraca, eu senti falta de um Que susto Chegando pela história Tinha ficado pra trás de novo Não, não, não Vamos ver se a gente Achou uns rexinhos maneiros aqui Se pá, estão gigando Nós em cara, hein Se bem que gigando selvagem Tem muita vida Não tô vendo muito rex Queria ver rex Mas não tem rex Alossauro Vamos lá Ó, achei rex Oxe Até que é a pokebola no carno Calma aí Chegou o rex também Vai Brastói Salve nós Vai Lannity Justa seu irmão Brastói Seu filho na real, né É porque a geração Tá meio cafusa Vambora Segue o pai Ó o carno lá, velho Que que tá batendo lá Alguém fala pra ele Que não tem nada lá Ó o Lucaro Vai dar só uma na beisa Nossa, mano Que bicho ignorante Ó os alossauros Ó os alossauros Vai, galera Ó o rex Vamos bater no rex Vamos tomar porrada Não bate no rex O rex O rex é brabo Nossa Que tre... Oxe Rapaz Agora a treta tá da hora Olha a nossa velocidade Cara, que demência isso Hehehe Os gigas conseguem acompanhar O Brastói, coitado Fica pra trás Eu vou guardar vocês de novo Pra gente ir pra outra montanha Essa daqui tem muito Pokémon Daí elas roubam um pouquinho O spawn dos... Dos bichinhos Beleza Vamos lá, Dragonite Viuum Já sei onde a gente vai Elitos carnivores Eles... É isso mesmo Essa montanha aqui também vai ter Bicho pra caraca, ó Mas igual a Elitos carnivores Eu acho que não vai ter, não Olha o tanto de regigas Aqui embaixo, cara Olha o tanto de Alossauro Ele tem que ter uns bichinhos aqui, né Mas vai ter uma treta maneira aqui Mas nada de que vai dar XP Eu vou mandar o Brastói na treta Ataque o Brastói Ah, o regigas Logo o regigas Não deixa... Nossa senhora Mexeram com o regigas, mané O bichinho tava quietinho no can dele Ele parece aqueles bichão Sabe aqueles... Aqueles... Moleque grande Que fica quieto no canto Mas se você mexer com ele Tu toma só um na testa É bem isso Vai, galera Nossa, o Lucario Não dá tempo da galera chegar, filho Eu vou deixar o Lucario de fora O Lucario tá muito forte, galera Olha lá O Lucario não deixa a galera upar Caraca, Lucario Você tá muito forte Fica aqui comigo Deixa a galerinha upar Pra mim um pouquinho Olha lá É com vocês agora Não tem Lucario pra ajudar vocês Vamos ver como é que vocês vão sair Ih, rapaz Não tô gostando do que eu tô vendo Aí, ó Strike Você é louco, rapaz Os pokémons tão dando aula aqui Vambora, vambora Segue o pai Tem um Karno aqui Pega ele Ó o Regigas de boa Ele chega Para Aí o Karno vai tentar bater nele Não vai não O Karno respeitou ele dessa vez O Karno respeitou Nossa Senhora Tá faltando um bicho aqui Tá não Tá tudo certo Deixa eu ver como é que vocês uparam Para um pouco dessa vez Mas se bem que esse aqui tá bem upado, né O Brassage eu preciso colocar um pouquinho Nossa, o Brassage upou bastante Mano, o Brassage vai ficar mais forte com o Regigas Eu acho, galera Caraca Hoje tá dando pra dar uma opadinha legal Hoje tá maneiro Com o Dinossauro Vem cá, vão ali Deixa eu trocar de música Cadê vocês? Não foram ainda não? Eu mandei vocês Nossa Sobrou só os mochilinhos ali embaixo Tu, 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 tu Regigas ficou preso Certeza Sabia E aí, fi Qual foi? Vai ficar nessa aí mesmo? Ele bugou hard, velho Vambora, vai Vamos ver se você consegue sair Vai Sai daí Sai, Regigas, hein Segue eu Aí, garoto Tem um Rex Um Carno Alpha ali GG, galera XP demais Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não sei nem se eu chamo o Lucara pra ajudar Acho que não, galera Se eu chamar o Lucara Ele vai roubar a XP tudo Eu acho que a gente consegue Só a gente mesmo Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vem, vem, vem Ih, olha o Regigas Não tá BF, ó Falei He, he Ai, os bichos vão atacar ele, mano Não tem jeito, mano Ai, que medo É com vocês Vai, NNT Vocês precisam chegar Precisa ajudar Ah, leva 28 Vocês conseguem fácil Vai Vai, NNT Você nem tá ali Quem matou? Bras Toys Boa Bras Toys matou Vai o papacaraca, galera Agora sim Vamos ver quantos Leva com a criança 22 níveis Caraca, ele vai ficar muito forte, galera Tá falando que ele vai ficar muito forte Vocês não tão acreditando Alphacarniotaros Arme Beleza Vamos Voltar vocês aqui Porque não tem nada aqui Se vocês ficarem me seguindo Vocês vão ficar se travando Linha na frente A gente libera vocês Ai, meu Deus Corre Vai, Bras Toys Defenda seu mestre Toma Tô falando Vai ficar muito insano Vambora, vai Mais uma gangue de Raptor E bicharada aqui, ó Bora, rapaziada Vai lá Vai lá Vai lá Ó Ele resolveu atacar Olha o Bras Toys agora O Bras Toys tá sem educação O Bras Toys não tá respeitando ninguém mais não Olha, mano Mano, ele tá muito forte, galera Deu um tabefão só na galera Tem mais um alfa aqui, cara Aí é bom demais Aí eu tô gostando demais de dar uma vartinha com os bichinhos Ih Cavou sua cova 108 Quem matar, pega level máximo Vai Quem matar, pega level máximo Só não deixa o Regigigas matar É o único que não pode matar Vai, 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 vai Isso Não chega perto do Regigigas Não, Regigigas não vai matar Isso, galera São mais vocês Vocês conseguem Vai Sai de perto do Regigigas, bicho Vai, galera Bras Toys É Nine Tails É Nine Tails É Nine Tails Nine Tails matou, rapaz Mano, a ilha tá boa demais pra upar, velho Foi a outra É, foi essa daqui, mano 107k de XP, velho Não chegou no level máximo, não Mas encostou no level máximo Vou deixar vocês com um padrão bem Bom de vida Não vou ficar colocando muita melee, não Beleza 50k, acho que tá bom de vida Depois a gente usa a máquina Pra curar o resto A outra não pôr muito, não Tá com 4 níveis Beleza, eu tô gostando Tá dando pra upar Legal Vou pegar vocês Só pra gente finalizar o último Grupinho de bicho Tomara que a gente ache um Alpha Vambora Tinha uns dois Alpha seguidos, cara Isso é louco Tem algum bicho querendo me atacar Ai, escorpião não Carno Aquilo é um Alpha rápido? É Caraca, tá nascendo muito Alpha Já foi Brastóis não tá deixando ninguém Nem brincar mais Menino tá insano, galera Menino tá insano Olha o Carno ali, ó Vindo full pistola Vai lá Quem matar aquele Carno lá Vai ganhar o nome do vídeo Pega lá, pega lá Olha os escorpiões vindo também Ó, quem vai ver? Tá todo mundo louco Blastóis pra variar, mano Mataram tudo Ó, a Nine Tears tá arrancando 4 e 300 Ou foi eu Rede de Gigas? Não sei Esse aqui a gente upou muito ponto E me lida a Nine Tears Tá Deixa eu ver aqui O Blastóis que matou Deve ter upado mais um cadinho Ele já upou pra caraca Não vai ficar upando muito, não Nossa, tá muito insano Os nossos bichinhos, galera Você é louco Hoje quase que a gente conseguiu Upar todos Vou pegar vocês de volta Vai lá Vem comigo Vem cá E vamos embora Seguinte, galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe aquele seu super mega like Por meu lado Bora entupir esse vídeo de like, galera Finalmente a gente conseguiu Upar os bichinhos Ele aqui é o canal, galera Tá nascendo alfa Sem parar E é muito bom Palpar os nossos bichos assim Porque em grupo Tem batalhinha maneira Eles upam matando os bichinhos Normal também Fora os alfas Então acho que tá da hora, galera Então Deixe mais de mil likes Nesse vídeo aqui Se você não for inscrito Se inscreve Olha a galerinha Valeu Falou É nóis Uh